O Josimário Nobre Macedo, de 50 anos, trabalha como compra e vendas na cidade de Lago da Pedra. A equipe comandada pelo delegado da SEIC, o delegado Carlos Alessandro, acabou cumprindo o mandado de prisão em desfavor do Josimário. Josimário, a respeito desse mandado de prisão, o senhor tinha conhecimento a respeito que ele tinha saído em seu desfavor? Tinha, no mandato eu tinha. Há quanto tempo o senhor está lá na cidade de Lago da Pedra? Na cidade não, eu estava fazendo do irmão meu, mas eles me pegaram lá na cidade. Há quanto tempo o senhor está lá? 18 meses. Esse crime que aconteceu no mês de 2013, lá na cidade de São Mateus do Maranhão, o senhor tem alguma ligação? Não tem nada a ver, não. O senhor estava me falando agora há pouco ali em off, que o senhor tinha uma grande amizade com a vítima, né? Todo mundo lá, meus amigos, tudo. Foi na verdade um atrocínio que ocorreu no ano de 2013, em que o proprietário de estabelecimento, muito conhecido na cidade de São Mateus, foi executado quando chegava a sua residência, ele foi abordado por alguns indivíduos, tá certo? E na oportunidade, ele acabou sendo executado friamente na frente até de seus familiares. A partir daí, então, os investigadores, sob a coordenação do delegado Henrique, na cidade de São Mateus, fizeram um trabalho brilhante, identificaram os autores, tá certo? E, de acordo com esse trabalho investigativo, constatou-se que o NAR, como é popularmente conhecido, o Josimar, o Nobre Macedo, teria sido um dos mentores desse crime, que chocou realmente aquela população. Segundo informações da polícia, o senhor poderia estar planejando um assalto naquela cidade de Lago da Pedra? Falar isso aí, sobre isso aí não tem. Essa informação não procede não, né? Não, não. E a respeito desse mandado aí, tá preparado pra puxar o veneno? Quem dever vai pagar, né? O outro indivíduo é o Marcelino, né? O Marcelino da Silva Campos, né? Também conhecido como Marcelino da Nossa Egeo, apontado como autor de vários crimes de roubo a carro forte, na região e até em outro estado também. Deixar a sociedade, né? Deixar a ordem pública de, né? Como conforme a lei requer, tá? E de forma tranquila, manter a tranquilidade na normalidade de sempre, né?